Novos tempos significa sair de um estado e ir para o outro. Significa ir em direção a coisas novas e muitas vezes não por desejo próprio, mas pelas descobertas, pela evolução natural da vida e pelos desafios que passamos continuamente. Após dois anos de pandemia, aprendemos, nos reinventamos, criamos, solucionamos muitas coisas e descobrimos que somos seres incríveis, cheios de vida, alegria e que somos incansáveis na busca por uma vida melhor. Tudo muda o tempo todo, mudou ontem, muda hoje, mudará amanhã. Se tudo muda, então tudo também passa, momentos bons e ruins. No novo normal está nossa versão antiga e limitada. Em novos tempos está nossa versão atual e melhorada. Isso é evolução. Começamos simples, aprimorando a nós mesmos através de nossas escolhas, sem perceber inspiramos quem está ao nosso lado e juntos nos descobrimos mais fortes como setor agrícola do Brasil. Novos tempos significa a volta dos eventos presenciais agrícolas, o reencontro de profissionais do setor, o avanço das tecnologias agrícolas, a qualificação das pessoas, o avanço na sustentabilidade, o aprimoramento da usabilidade do tempo, usando ele de forma racional. Novos tempos para produzirmos mais, protegermos mais nossas lavouras e florestas em combate a incêndios florestais. Novos tempos é o tema do Congresso da Aviação Agrícola do Brasil 2022. O novo tempo aeroagrícola chegou. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto